A seguir, Hora da Notícia. Alívio na dor para quem sofre de artrose no tornozelo. Vamos mostrar uma cirurgia inédita no Rio Grande do Sul, que foi realizada aqui em Passo Fundo. Vigilância mais intensa e campanhas de alerta sobre os riscos da peste suína africana. A gente fala sobre esses riscos que a doença representa com o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, aqui da UPF, professor Heraldo Zanella. Na tarde desta terça-feira vai ter eclipse solar. E para explicar sobre o fenômeno, nosso convidado é o professor do curso de Física da UPF, Álvaro Becker da Rosa. E ainda o trabalho voluntário das voluntárias do CREAT, que transformam fios de lã em roupas para quem precisa de ajuda nesse inverno. Hoje é terça-feira, 2 de julho, é Hora da Notícia. Uma técnica de cirurgia promete alívio na dor e recuperação dos movimentos para quem sofre de artrose no tornozelo. A cirurgia inédita no Rio Grande do Sul foi realizada aqui em Passo Fundo. Foram 10 anos de muitas dores e dificuldades para caminhar. Seu Miguel convivia com a doença chamada artrose no tornozelo. É um desgaste dos ossos que, no caso dele, foi provocado por um desvio no calcanhar. Minha rotina era de calmante anti-inflamatório para tentar dar uma aliviada na dor. Ele agora se recupera da cirurgia para implante de uma prótese no tornozelo, que substitui os movimentos da articulação. Foi a primeira cirurgia deste tipo realizada no Rio Grande do Sul. O procedimento durou 3 horas. A prótese foi colocada entre os ossos conhecidos como tíbia e talos. Ela é composta por 3 componentes. Dois deles são metálicos, é uma liga metálica especial, que é revestida na parte que tem contato com o osso. Ela é revestida com um material especial que faz com que o osso integre na prótese. Ele se une à prótese com as células, os ossos vão crescendo e ela fica presa realmente na prótese. E entre essas duas componentes metálicos tem uma parte de polietileno, que é tipo um plástico, que é a parte que vai deslizar, vai fazer com que essa prótese faça o movimento dela. A técnica não era ensinada no Brasil. O médico ortopedista fez a especialização na Suíça. A prótese custa 35 mil reais. Por enquanto, a cirurgia é feita somente por meio de alguns planos de saúde e particular. É indicada a pacientes com artrose, com boa mobilidade no local do desgaste do osso e a partir dos 50 anos. Se o tornozelo já for muito rígido, eventualmente, às vezes é melhor a cirurgia antiga, dependendo do caso, não é uma coisa obrigatória. Tem que ser pacientes que não têm um histórico de infecção no tornozelo. Se tiver infecção osteomelítica, infecção no osso é uma contraindicação, porque é mais fácil de infectar a prótese. E de preferência, pacientes que não sejam fumantes pesados, que não tenham um potencial de complicação maior, uma contraindicação relativa. Seu Miguel fez a cirurgia há duas semanas, se recupera bem, tirou os pontos e vai começar a movimentar o tornozelo. Nos próximos dias, já poderá pisar no chão e colocar um certo peso. O próximo passo é a fisioterapia. A sua esperança é voltar a caminhar sem dor? Com certeza, eu gosto muito de caminhar e eu quero voltar a caminhar. Sem dor? Sem dor, com certeza. A violência ou o abuso financeiro representam 21% das denúncias contra os idosos. E pensando nisso, o projeto de extensão educação financeira e endividamento aqui da UPF vai promover uma oficina para orientar os idosos. Vai ser no CREAT, nesta quarta-feira, amanhã, às 9h30 da manhã e também um segundo encontro na quinta, às 2h da tarde. Toda a comunidade está convidada. Vigilância mais intensa e campanhas de alerta sobre os riscos da peste suína africana são algumas medidas tomadas pelo Ministério da Agricultura para evitar a entrada da doença aqui no nosso estado. Quais os riscos reais que essa doença representa para a suinocultura? É o que a gente vai saber agora com o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária aqui da UPF, o professor Heraldo Zanella. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Boa tarde. Obrigado, Kelly. Professor, em primeiro lugar, o que é essa doença e onde ela começou a aparecer? Na realidade, essa doença aqui não é uma doença nova. Ela é a peste suína africana. Ela é baseada num vírus DNA, de fita dupla, que nada mais é da sarvirídea. Então, o grande problema é que ela é altamente contagiosa. Ela, como o próprio nome diz, ela teve origem no continente africano e logo depois ela começou a se expandir. Inclusive, hoje, no presente momento, ela está na Ásia, em especial na China. E esse é o maior problema, porque a China, além de produzir mais da metade dos suínos do mundo, também consome mais do que isso. E, obviamente, que existe um risco eminente de pessoas que viajam para o exterior e trazem na bagagem alimentos de origem animal, em especial carne suína, e que isso pode vir a ser, digamos, um vetor, ou trazer essas carnes e aqui elas ser consumidas por alguns suídeos, de uma forma geral. Como é que acontece a transmissão da doença, professor? É importante mencionar que a principal forma de transmissão, é claro, é através de animais vivos, ou seja, da importação de animais que sejam positivos ou mesmo de material biológico, como sêmen, entre outras coisas. Mas pode ser transmitido via sangue, via o consumo dessas carnes. E, óbvio, no início, a questão da peça suína africana também foi transmitida por carrapato. Era um carrapato específico. E que é importante mencionar que não só os suídeos, os suínos domésticos, mas também os suídeos, entre eles o javali, pode se infectar. É importante mencionar que nós já tivemos essa doença. Hoje ela é exótica no Brasil, mas na década de 70, mais especificamente em 1978, ela veio ao Brasil e ela veio justamente, segundo o relato da literatura, e o que ocorreu foi através de alimentos que vieram de uma aeronave, que na época existia a peça suína africana no país, em Portugal. E esse alimento, sobras de alimento que tinham, foram oferecidos para suínos. E, consequentemente, começou um foco no local e para Cambi, e a partir daí, no Rio de Janeiro, e se alastrou para o resto do país. Mas foi erradicado em poucos anos, cerca de seis anos, ela foi erradicada. Então, a principal preocupação que se tem é que não se traga de volta esse vírus através de alimentos contaminados. Então, uma grande alerta é para que a população que viaje, principalmente agora, nesse período de férias, que não comprem produtos de origem animal, em especial suínos, e traga para o Brasil, como o caso de salames, presunto cru, entre outros. Existe tratamento para essa doença? Existem vacinas, professor? Não. Na realidade, como eu disse, é um vírus altamente contagioso. Não tem vacina no presente momento. E o que se orienta é os sacrifícios animais, né? Mas lembrando também que ela não é uma zoonose. Ela tem um efeito muito grande, ela causa uma mortalidade altíssima em suínos, mas ela não é uma zoonose. Então, não é problema de saúde pública, mas sim é um problema para a produção animal, porque ela dizima plantéis, como ocorreu agora na China, que perdeu cerca de 24% do material genético, ou seja, das matrizes, por ocasião desse surto que está ocorrendo agora. Então, consumidores podem ficar tranquilos, que não tem risco algum. Sem dúvida nenhuma. Apenas os produtores que devem ficar atentos. Tem alguma orientação que os produtores podem observar com relação a sintomas da doença, por exemplo? Ela é uma doença que a gente chama uma doença vermelha. Ela é, como o próprio nome diz, ela causa hemorragias, febre, entre outras coisas. É importante mencionar que existe uma outra peça suína, também a peça suína clássica, a qual, no presente momento, nós temos aqui no Brasil. É um outro vírus, esse é um vírus RNA, ou da peça suína africana, é um vírus DNA, como foi mencionado. E essa peça suína clássica, nós temos hoje no estado do Ceará. Então, é importante também que se controle a vinda de material genético, em especial os suídeos ou suínos, do norte, do nordeste do Brasil para o sul do Brasil. Mas, em especial, também, evitar o trânsito de alimentos. Mas, em relação à peça suína africana, o principal é evitar que venha material genético contaminado e alimentos que não venham. O próprio Ministério da Agricultura e a Secretaria, através dos portos, que é onde a principal entrada, portos e aeroportos, tem feito uma vigilância sobre isso e, obviamente, que não está permitindo a entrada desse material, mesmo que seja para consumo, ele não está sendo permitido para que a gente evite. São medidas de biossegurança que a gente tem que trabalhar. Tá certo. Obrigada pelas informações e um bom trabalho. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigada. E os reflexos da violência nas escolas é o tema do programa Painel, que hoje recebe a promotora Ana Cristina Ferraresi, responsável pelo projeto CEPET-Araju, que pretende promover a cultura da paz nas escolas. Também recebe o ex-comandante da Brigada Militar, Luiz Fernando Bica, hoje chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação e a capitã Andresa do Amarante dos Santos. O programa vai ao ar hoje, às 8 da noite, ao vivo, em várias plataformas. Aqui pela UPF TV, canal 4 aberto e 14 da NET, também pela rede de rádios UPF e nas redes sociais, como o Facebook e o YouTube da UPF TV. Se você quer participar, anote os telefones que aparecem aí na sua tela. E na tarde desta terça-feira vai ter eclipse solar. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre esse fenômeno. Nós já voltamos. Começou hoje pela manhã, aqui na UPF, o Fórum Nacional do Trigo. As discussões seguem amanhã com a 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. Estão sendo apresentados os mais recentes trabalhos de pesquisa desenvolvidos por instituições públicas e privadas para o aprimoramento dos sistemas de produção de trigo e triticale no país. Os cerca de 300 participantes vêm dos 10 estados brasileiros que mais produzem trigo no Brasil. A programação termina na quinta-feira. E as aulas dos cursos livres começaram ontem à noite aqui na Universidade. Mais de 500 pessoas estão inscritas nas 13 opções oferecidas. São temas que observam as demandas da atualidade e oportunizam conhecer o potencial em ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica aqui da UPF. São cursos rápidos de duas a quatro noites. A terça-feira começou com chuva aqui em Passo Fundo e a temperatura já caiu. A máxima hoje não deve passar dos 16 graus. Veja então a previsão de frio intenso para essa semana que permanece. O tempo segue instável nesta quarta-feira com previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. Mínima 5 e máxima 12 graus. Dia de sol congeada ao amanhecer na quinta-feira. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima 1 e máxima 11 graus. Um espaço para falar e ouvir música popular brasileira. Toda terça tem o quadro Batuque aqui no Hora da Notícia. É com o Gerson Ponte da Rádio PF. Tudo bem, Gerson? Tudo bem? O assunto hoje é Adriana Calcanhoto. Ela está preparando agora para agosto o lançamento do seu show Margem, que é o mesmo nome do disco lançado em junho. É a terceira vez que ela fala na sua obra do mar. Editou um disco com esse tema em 98, um em 2008 e agora a vez então da trilogia que encerra com Margem. O disco é muito bacana, está disponível já nas plataformas digitais. E agora então em agosto o show começa a fazer a sua turnê. Vamos ver desse material novo o clipe que já está rodando. Dá uma olhadinha aí. O que eu digo me vem das viscerais. Nunca mais vou me enganar com você Fique comigo na memória Não sei um outro jeito de dizer Estou indo embora Da nossa história Muito bacana, Gerson. Essa é o Dessa Vez, essa música do clipe, né? Olha só uma curiosidade. A Calcanhoto ficou um tempo como professora de letras em Portugal, três anos como convidada e volta agora retomando a carreira com o disco e o show. Que legal. E tem o convite também, né? Batuque da rádio, né? Sábado, meio-dia. Tá certo. Obrigada, Gerson. Valeu. Frio chegando e é hora de tricotar. E os fios de lã se transformam em roupas quentinhas pelas mãos de voluntárias do CREAT. Depois as peças são doadas, aquecendo o inverno de quem mais precisa. Por aqui até o mascote usa roupas de tricô. É que os dedinhos não param. As voluntárias produzem de tudo. Meias, cachecóis, casacos. Dona Maria gosta de fazer coletes, mas quando chegou no grupo, dez anos atrás, nem sabia fazer tricô. Cheguei aqui e comecei a aprender junto com as meninas. Fiz uns 50 coletes. Desses aqui, maior, para neném pequeno. Uma vez por semana, elas se reúnem no Programa de Ação Social e Educativa do CREAT para tricotar as roupas e a vida. É um remédio para corpo e para alma. Tu chega aqui com algum problema, tu sai daqui, tu esquece. Ficar em casa sentada, pensando, tu vai ficando doente, depressiva, vai ficando... E aqui tu não tem tempo para isso. Aqui tu conversa, tu tricota, tu dá risada, fala e... Tem histórias de vida que chegam e histórias de vida que se vão. O certo é que todas que passaram por aqui, nestes 15 anos, ficam nas melhores lembranças. A Zumira era a alegria do grupo, porque contava a piada uma atrás da outra. E no final do trabalho, ela pegava, passava um batonzinho e dizia assim, vai, que apareça um clima. Só saía pronta. Só saía pronta para encontrar alguém. E no meio de tantos tricôs feitos com duas agulhas, encontramos uma técnica diferente com cinco agulhas. Dona Rosa aprendeu lá em Portugal com a família. Tinha a Crição de Ovelhas, a gente já afiava, tecia, lavava e fazia até blusas, fosse o que fosse. Tinha uma irmã que trabalhava com tudo. Porque via a mãe fazendo, fazia. Ou minhas irmãs, que eu era o neném da casa. E nós temos seis irmãs. Todas faziam tricôs? Tudo fazia. Além das peças produzidas aqui, o grupo também recebe doações. Esse casaco, por exemplo, foi uma doação. Chegou aqui com um pequeno furinho, elas consertaram e já está pronto. Vai ser doado também. Em média, são produzidas 20 peças por semana. As doações vão para hospitais, asilos, abrigos, creches, enfim. Para as pessoas que mais precisam. E como elas fazem para ter tanto material assim, tricotar? Elas recebem doações também de lãs. Não precisa ser novelo cheio assim para doar, não. Pode ser algumas sobras de lãs. Se você tiver em casa, basta procurar a Secretaria do CREAT. O coordenador do Centro de Referência e Atenção ao Idoso da UPF, o CREAT, deu uma passadinha na sala do tricô e não escapou de um adorno feito pelas vovós. Ficou maravilhoso e é um professor muito querido do nosso coração. Ele vai ajudar muito nós e ele deu valor no nosso trabalho. Cuidando assim que nem um netinho. Que nem um netão. E aí, Diego, já está quentinho? Quentinho fisicamente e com o coração também do carinho que elas têm. Isso transmite, do amor que elas têm, transmite. Isso é essencial na família CREAT. Se você quiser doar lãs, pode ligar para o 3316 8580. E quem olhar para o céu na tarde desta terça-feira poderá ter a chance, se o tempo ajudar, de ver um eclipse solar. Dessa vez aqui no Brasil vai dar para ver o eclipse de forma parcial. E a gente quer entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno com o nosso convidado, que é o professor do curso de Física aqui da UPF, doutor Álvaro Becker da Rosa. Seja muito bem-vindo à UPF TV, professor. Obrigado. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouco sobre esse fenômeno aí. E hoje, pelo visto, o tempo acho que não vai colaborar. Vai ter que ter muita sorte, né, professor, para parar e até o horário. Se eu colaborasse, nós poderíamos observar um eclipse parcial em torno de 4h30 da tarde até 5h40. O horário exato depende da localização, porque esse eclipse vai ser visível no sul da América do Sul, aí, Argentina, Chile. Quanto mais ao sul, mais pronunciado ele é. Professor, agora o eclipse, a gente costuma explicar, até as crianças falam, que é o momento em que a lua esconde o sol. Agora, tecnicamente, professor, como é que é esse fenômeno? Popularmente é isso mesmo. Há duas situações em que a lua se coloca entre o sol e a terra e projeta a sombra na terra, então, nós ficamos na sombra da lua. Ou o contrário, quando nós, a terra, projetamos sombra na lua, aí, à noite, né, e dia. Então, o que acontece é que, se fosse possível, nós iríamos ver que a lua passa em frente ao sol e iria escurecer um pouco. Mas, aqui, nós teríamos um escurecimento aproximado de 60% do sol que seria coberto. Mas, ao sul, nós vamos ter porcentagens maiores, 70%, 80%, 90%. Mas, seria bem interessante de se observar pelo horário, né, e pela porcentagem. Agora, a observação, professor, seja parcial ou total de um eclipse, ela pode ser feita a olho nu? Há duas situações. Quando nós temos um eclipse lunar, em que a terra projeta a sombra na lua, não há problema nenhum em se observar, porque, simplesmente, nós vamos observar a sombra da terra na lua. Então, não há risco. Agora, como o caso de hoje, um eclipse solar, nós vamos ter que olhar para o sol. E aí, existe um certo risco, né? Um óculos escuro, qualquer, comum, não é suficiente para essa observação. O ideal é que se pegue duas ou três chapas de raio-x na parte bem escura e se utilize essas chapas. Ou, o mais apropriado, é uma máscara de solda dessas que tem serralherias e fábricas metalúrgicas, né, com a tonalidade 9 ou 10. É aquele vidro bem escuro que o pessoal usa para fazer as soldas. Com esse equipamento, dá para olhar tranquilamente e perceber um fenômeno que dura em torno de 40 minutos, 30 minutos, assim, bem pronunciado. Agora, professor, por que esse fenômeno é tão raro e quando que a gente pode esperar, então, o próximo aqui no Brasil? É, ele é raro, é e não é, né? A natureza se repete em ciclos. Então, existe uma certa regularidade na ocorrência dos eclipses. Os babilônios, há milhares de anos, já sabiam e criaram a série Saros de eclipses e que estabelece que, mais ou menos 18 anos e um pouquinho, ocorrerá no mesmo local um eclipse muito similar. Então, esse eclipse que está ocorrendo hoje vai ocorrer daqui a 18 anos nesse mesmo local, do mesmo jeito. Mas, ocorrem diversos eclipses aí. No ano que vem, nós já temos um outro eclipse programado para a nossa região. E já existem, né? Uma vez, essa que é a maravilha dos tempos modernos, né? Sem parafrasear o chave. Mas, é que, antigamente, requeria muito cálculo, muita observação e muita informação difícil de encontrar. Hoje, graças à internet e às mídias, a gente consegue digitar e achar simulações de eclipses, datas precisas, horários, coordenadas geográficas. Quer dizer, hoje, nós temos praticamente o mundo na ponta dos dedos e podemos prever e se preparar para o próximo eclipse. Tá certo. Então, se a gente não tiver sorte, na tarde dessa terça aí, que o tempo colaborar um pouquinho, então, aguardar pelo próximo no ano que vem. Sim, com certeza. Obrigada pelas informações, professor, e um bom trabalho. É um prazer. Estamos à disposição lá na física para esclarecer e conversar quem tiver interesse. Tá certo. Obrigada. E o programa de hoje termina aqui. Você também pode conferir a página da UPF TV no Facebook e ficar por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã, ao vivo, ao meio de 30. Obrigada pela sua companhia. E aí Legenda Adriana Zanotto